E aí, Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza. Então, só arrumar isso aqui. Bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso querido FIFA 21. Vamos continuar nossa série com o Body Mouth. Tem alguns jogos, o Diego Rico cumpriu suspensão, apareceu já aqui, já botei... Já passei aqui, ó, o Diego Rico já pode voltar a jogar. E temos aqui o Danjuma e o Begoviz. O Begoviz vai embora, né, do time, né? Mas o Danjuma já treinou aqui, na função dele. E agora... Ah, ainda dá pra evoluir ele um pouco ainda. Deixa eu ver o que mais a gente pode evoluir aqui o Danjuma. Vou melhorar isso aqui, ó, meio apoiador, pronto. E o... Ah, e o goleiro também. Por que não importa muito não? A gente tem jogo contra o Barley, mas é um jogo que a gente vai pular, né, porque... Aquela partida aqui a gente simula. Quem tá fora do time? Ah, o próprio Danjuma, né, que tá com as... O Danjuma e o Boa... Nossa! Vários jogadores fora por conta de seleção. O Danjuma, o Boadu, o Brooks e o Belling. Peraí, tá, eu preciso arrumar o time. O Danjuma, o Boadu, o Sturridge, o Elliot mesmo. E o Belling. O Belling é banco, né? Não, Belling é título. A Grave, o Embed, o Cup, tá certo. Tá certo, né? Deixa eu ver. O lugar do Danjuma... Ah, tá o ADM aqui na ponta. Vou botar uma tonda aqui. Parece não é uma tonda de ponta, né? Com o ADM entrando sempre avante, então. Pronto. Então, deixa eu ver. Então, ó, no lugar do Belling ficou o Grave e o Belling. No lugar do Brooks tá o Matondo. No lugar do Boadu tá o ADM. No lugar do Oji Matal, o Elliot. Nossa, o ataque inteiro tá fora. Mas é legal, todo mundo com a seleção. Vamos ver quanto é que vai ser o jogo contra o ADM. A gente já pega o 19º, né? De 24 times. A gente ganhou de 2x1. Aí do... Da equipe do... O gol da ADM. A gente tá perdendo. Ficamos de virada. O gol do ADM e o gol do Lewis Cook. Mas tá valendo. Beleza, a gente venceu o jogo. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Vamos para a próxima partida. Porque tem jogos de 2ª Divisão, às vezes, dentro do período de seleções, né? Mas não é normal um time ter tanto jogador em seleção... Na... Tanto jogador de seleção... Só ver como é que tá a base aqui. É, o cara tem que continuar treinando aqui na base. Tá certo. Deixa eu só ver o plano aqui dele de desenvolvimento. Deixa eu ver se tá certo. Porque ele tá falando que ele é o segundo atacante. Mas ele não tem pinta de ser atacante, não. Ele tem pinta de ser ponta. Vou tá tendo a ter na ele de ponto esquerda. E... Eu também vou treinar o... O nosso atacante aqui, Matondo, também de ponta. Deixa eu descer aqui pra gente pegar uma Tondo. Vou treinar ele de ponto esquerda, também, porque... Parece que tá bem na posição. Pronto, esse jogo é contra a Key. É contra o Conventry. Ah, mais um jogo também que é só... Que é só pra gente cumprir também a tabela. Deixa eu ver jogadores aqui interessantes. Tem que ter ninguém. Tem que ter pelo menos potencial no 90, sabe, pessoal? Não tô vendo, ó. É muito raro. Nossa, o olheiro tá meio ruim. Precisa melhorar o olheiro. Depois. Pelo menos que o Conventry joga todo mundo, né? Já o último titular, aí não tem que mexer em nada. A gente vai com a mesma equipe mesmo. Vamos lá, vamos pro jogo. O jogo não, né? Vamos passar essa partida também. Nossa, 0x0. Não foi um bom placar. Não esperava esse placar, não. Eu vim em casa contra o... Doanterna do campeonato. A nossa busca contra o Norwich tá ficando um pouco complicada, né? Acho que a gente vai ter que disputar o... O play-off mesmo. Só que mesmo assim, cara, a disputa tá emboladíssima ali, ó. Pra... Pra vaga no... Nas eliminatórias pra... Pra última... A repescagem, né? Da última vaga... Da... Da segunda pra primeira divisão. Então, tá um pouco complicado, deixa eu ver. Ele quer o salário melhor, Corey e Jordan. Deixa eu ver isso aqui. Nossa. Pronto. Só pra poder resolver esse problema, então. Joga contra o Swans. Também não vamos jogar também. Porque, ó... A gente caiu um pouco na tabela, mas... A disputa tá bem boa, cara. Do terceiro ao sexto ali. Basicamente, tá definido, né? Natural Forest, Sheffield e Wednesday. Estou... Cite e Boymouth devem ir pra... Pra ir pescagem. Faltam... Cinco jogos pra gente. E... A diferença é de nove... Oito pontos pro Darby, que é o sétimo. O Darby tem um jogo a menos... A mais ainda. Tem um jogo a menos. Então, a mente... A questão é só definir tipo... As posições... Que vai definir... Vão definir os confrontos, enfim, sabe? Quem vai jogar em casa, quem vai jogar fora. Mas tá tudo... Praticamente definido, cara. Diria eu. Deixa eu só... Deixa eu ir ao mesmo, né? Vamos pro jogo já, direto. Nossa! A gente perdeu de 2x0. Ah! Essa reta final do time não tá boa não, mano. Essa reta final não tá legal, pessoal. O que ele pediu aqui? Ah! Ele quer jogar no time titular. Talvez... Ainda vai ter jogo, né? Pra gente jogar, né? Porque a gente joga sempre contra os top 8. Por enquanto não tem jogo nenhum. Wake of Wonders. É bom que se a gente for, a gente encerra o campeonato aqui junto com vocês. Vamos ver se a gente consegue ganhar esse jogo aqui. Ganhamos 2x0. O Storridge entrou no lugar do Badu, fez o gol. O Danjuma também fez o primeiro. E a gente venceu. O Stoke perdeu, ó. Ali que eu fui pro Norwich. A gente volta. Olha só. Acabou a rodada. Só que o Sheffield tem o jogo a menos. Mas a gente volta a ficar em terceiro. A gente tá na frente do Norwich Forest, mas o Sheffield tem o jogo a menos. Então isso pode mudar tudo na tabela. Deixa eu dar uma animada aqui no Graven Band. A gente tá reclamando quando tá jogando. Mas ele tava entrando todo jogo. Agora do nada aqui ele tá reclamando. Vamos resolver esse problema aqui também do time. Lembrando, pessoal, que... Aproveitando pra falar aqui que a gente faz live, né? A gente joga live aqui no YouTube. As lives são de segunda-feira no FIFA. Onde a gente já jogando com o Porto. No time formado, cara, tudo por inscritos. A gente digitou. Colocamos inscritos no time. E o nosso time tá com um pouquinho de dificuldade, mas estamos ajeitando. Quem não puder acompanhar, depois eu lanço, né? Normalmente os vídeos também no... Durante a semana também. Aí pra... Pra vocês, entendeu? Aí vocês podem acompanhar também, depois, alguns clipes do jogo. Mas a live também fica toda disponível. Enfim. Vou estar jogando em casa agora contra o Green Sparkling. Outro jogo também que a gente não joga. Porque o Green Sparkling tá em décimo quinto. 2x2. Não foi o melhor dos placards. A gente saiu atrás. Empatamos. Não, viramos. Empatamos, viramos. E aí tomou empate. Caminhando pro final do jogo. Dois gols do Saliba. Bom, de qualquer maneira a gente segue ali na frente. Stoke. Se tem um jogamento, pode passar o Northam Forest. A disputa tá bem equilibrada, né? Esses quatro times, aliás, as semifinais serão bem animadas, né? Jogos de volta. Oferta pelo Corey Jordan. A gente pode levar, né? O Corey Jordan é muito bom, não pode levar. Eu até aceitava nem negociar muito. Pra não correr o risco de não confirmar a transferência. Pronto. Tem um jogo bom agora. Contra o Darby Count. Oitavo colocado. Deixa eu só ver a base aqui. O garoto da base. Acabou o treinamento dele. Olha, 61 de over, falei? Ele era a ponta esquerda. Já vou subir pro principal. Deixa eu só mudar o plano de desenvolvimento dele. Já vou subir ele pro principal. Continuar trabalhando as jogadas de ponta aqui dele. Continua em evolução. O cara realmente é bom, esses Samuels aqui. Pronto. A gente promove ele pro titular. E a gente tem um garoto da base. E matando também aqui, ó. 73. Ele foi pra 74, melhor ainda. Mas adaptado a posição, fica melhor pra gente. E aí Tchau.